E vamos agora aos nossos principais atletas, e eu quero agradecer a primeira letra é Ajuda, 168, 35 anos, mais em 65,500, uma vitória da equipe de Silvelo, da cidade de Registro, senhoras e senhoras, ele é Fome! 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 Muito bem, vamos com mais um combate, Batalha MMA Brasil, Championship 10ª edição, o Clube Aquático do Bosque, o Bairro da Saúde em São Paulo, vamos então nessa categoria, a categoria Pena, 65,3700, árbitro Almasal, Valmir Búfalo, da Team Búfalo, contra o Felipe Cruciana, da Lotus Clube. E aí, Edson? Agora fez o Pena, né? Uma luta muito interessante, Cruciana, uma atleta já bem conhecida aqui na cidade de São Paulo, enfrentando o Valmir Búfalo, que veio de Registro, né? Para enfrentar essa pedreira. Ele quer deixar bem registrada essa passagem dele para o São Paulo. E vai com tudo o Búfalo, hein? Ele é mais baixo do que o Felipe. Olha a troca de low kicks, brincadeira. Saiu faísca, viu? É, agora dançou o Felipe, hein? A chuta foi bloqueada, esperta o Búfalo. Estava chegando ao primeiro minuto de luta. Três rounds de cinco minutos. Olha o Búfalo, derrubou o Felipe, foi para cima para bater. Felipe foi no pé dele. Para tentar se livrar da pancadaria. Foi esperto, derrubou, mas deixou o pescoço, hein? Só que não encaixou o Búfalo. Agora vai tentar trabalhar o jogo de chão, Felipe. Aqui sequência, hein? Uma bela sequência do Búfalo. E de fato, conectou a mão, sentou o Cusciano, mas o Cusciano se recuperou bem, né? Aí conseguiu o single leg e agora está se recuperando aí por cima. Já está com a guarda passada nos 100 quilos. O Búfalo fica meio sem jeito ali no chão, tentando se defender. O Felipe está tentando a finalização. Não dá para ver se ele está batendo. Ele está... Agora está batendo. O Búfalo se mexe, hein? Tarisco o Búfalo para tentar sair dali. Está difícil, hein? A pressão do Felipe Cusciano é muito grande. O Búfalo tentando girar. Castigado o Búfalo, sangrando bastante. O Felipe por cima, hein? Está batendo bastante parado o combate. Realmente, olha, está sangrando bastante o Búfalo. Vamos ver se vai conseguir estancar, né? É, o Massal tem aquela paralisação médica, né? E para ver ele ficar estangramento. Realmente, está bem abundante. Você tem que ver o corte. E quanto esse corte está trazendo de grande para a integridade do atleta, né? Se o corte for muito grande, a luta vai ter que ser paralisada. Olha, o supercílio direito do Búfalo não existe mais, hein? O corte foi muito grande. Foi lá o doutor Earle para ver o que está acontecendo. Não consegue mais continuar no combate o Búfalo. Vitória com o Danci, tudo aí. Com o Felipe e com o Ciano, hein? Foi para a galera. É, aquela vitória acidental, né? Mas é uma vitória ainda assim. Infelizmente, ocorreu um corte ali. E a parte médica do evento decidiu que não era muito seguro para o Búfalo continuar. Primeiro round, pouco mais de dois minutos. Então, de fato, o corte está bem grande. A gente vê daqui. Então, continuar aí só estaria mais isso para o atleta. Então, a parte médica decidiu por interromper a vitória do Felipe e do Ciano. São alguns pontos para o Búfalo agora, hein? porque realmente o corte foi muito grande. Agora, eu não consegui ver se foi cotovelada que encaixou ali o Felipe. Sei lá se foi... Joelhada não foi porque ele estava com as pernas para trás, né? Se foi cotovelada, se foi só na pancada, né? Na mão fechada. Provavelmente cotovelada. Para aquele tamanho de corte, pode ser cotovelada. Começa agora, com a vitória do Ciano Médica, Felipe! A Ciano! 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 A Ciano!